Olá pessoal quanto tempo em sejam bem-vindos a mais um vídeo aula para quem está de férias boas férias para quem já voltou às aulas boa volta às aulas mas fato é que tem mais de um mês que eu não posso nenhuma aula porque eu tô de férias mas mesmo assim eu resolvi vir aqui falar sobre a Grécia porque eu sou um apaixonado pela Grécia antiga muita gente trata a Grécia antiga como o início da nossa civilização é muito comum chamar a Grécia antiga de o berço da civilização ocidental eu acho essa uma afirmação muito exagerada porque na verdade a gente estuda um período muito pequeno em uma região muito localizada dessa Grécia antiga sabe mas fato é que esse povo que os romanos vão chamar de gregos mas que se chamavam de helenos por causa da Helena de Troia esse esse povo realmente ele vai ter muita influência na cultura do ocidente e dos povos que vão se formar ali ao redor do mediterrâneo inclusive os romanos que são o próximo povo que a gente vai estudar e que é o povo que realmente vai criar as instituições que a gente tem várias delas até hoje então nós somos herdeiros linguísticos culturais é dos romanos e isso passa por muitas heranças gregas que os romanos absorveram pois bem a Grécia como eu falei ficava aqui no mar mediterrâneo nessa pontinha aqui ó perto da bota que vai ser o início do Império Romano a Península Itálica só que na verdade a gente pode falar da Grécia Continental mas muito desse dessa Grécia antiga estava espalhada por ilhas numa parte da Ásia que a gente chama de Ásia Menor e chegava até a parte sul aqui da Península Itália que era chamada de Magna Grécia nesse outro mapa aqui ó vocês podem ver essas manchas as manchas verdes além dessa parte do mar marcada como o território principal que é pelo qual é os helenos se espalharam e na verdade mesmo esse povo que a gente está denominando com ele como helenos eles foram formados por várias levas de povos eu acho interessante a gente começar a falar sobre o primeiro desses povos que eram os minóicos um povo muito diferente dos outros povos que a gente estudou até aqui os minóicos eles viviam principalmente na ilha de Creta tá que é a maior ilha ali da região do mar Mediterrâneo próximo da onde a Grécia hoje em dia tá os minóicos vocês podem ver aí o Palácio de Quinossos que era a principal cidade do povo minóico os minóicos não construíam muros o palácio deles era aberto os minóicos por viverem em ilhas eles não estavam tão preocupados com o ataque de outros povos e limitados em terras para desenvolver a agricultura eles foram um povo e desenvolveram muito a navegação e o comércio isso foi muito importante para cultura que os minóicos tiveram que era uma cultura que valorizava o papel das mulheres por exemplo e era uma cultura mais igualitária ou seja tinha menos diferença entre as pessoas do que em outros povos como os sumérios os egípcios os chineses e principalmente os indianos que a gente já estudou e a figura do touro que era um animal sagrado para os minóicos tanto que aquele mito do minotauro o homem com cabeça de touro ela é um mito posterior associado à cultura dos minóicos que o rei deles era chamado de mino daí essa figura do minotauro que vivia no labirinto que seria embaixo do palácio de que nós os micênicos tá que aqui ó a gente tem um desenho de como era a cidade de micenas onde vocês podem ver o palácio aqui numa posição privilegiada separada do restante da cidade e a cidade muito protegida por muros porque os micênicos que também eram chamados de aqueus que é o nome pelo qual os gregos são chamados na ilíada no livro do homero então os aqueus são um povo nômade que vai chegar ali na região da grécia continental e vai entrar em contato com os minóicos que vivem nas ilhas no começo eles vão estabelecer um comércio entre eles e os micênicos vão começar a copiar as coisas dos minóicos mas com o passar do tempo os micênicos vão atacar destruir os minóicos e na verdade o mito da guerra de troia tá falando sobre isso sobre as lutas entre os micênicos que são os os gregos no mito no na ilíada e os minóicos que troia é uma cidade dos minóicos então enquanto o mito tá contando uma guerra que vai unir um povo em busca de uma mulher a gente tem a história a pesquisa que mostra que realmente teve uma cidade de troia mas que essa guerra essa disputa que aconteceu foi entre um outro povo que tava chegando que tava dominando o outro povo que já vivia naquela região esse aí é uma imagem do filme troia muito famoso com o brad pitt e o eric banna no papel o brad pitt faz o aquiles o eric banna faz o heitor que é o meu personagem predileto mas ela ele mostra uma visão assim tradicional aquiles louro do olho azul e tudo mais aqui a gente tem um vaso da época da grécia antiga com uma pintura mostrando também a batalha entre o aquiles e o heitor aqui para vocês terem uma ideia através desse mapa a gente tem a ilha de creta aqui embaixo que eu falei para vocês onde ficava a cidade que tem nossos a capital dos minóicos e troia ela ficava lá em cima micenas tá aqui ó na grécia continental e a gente vai ter essas cidades fundadas pelos micênicos que vão se unir e vão atacar a cidade de troia para controlar o comércio dessa região então assim calculos que a ilíada foi escrita depois de novecentos anticristo ou seja mais de trezentos anos depois da guerra pelo menos então ela tá falando mais sobre a época em que ela foi feita e os anos posteriores entre ela ser contada e ela passar para o papel para ter mais controle sobre ela do que propriamente sobre a guerra que aconteceu mas a gente tem os vestígios arqueológicos os os documentos materiais que contam coisas também sobre esse período de qualquer forma como eu falei não só os aqueus são povo que vai chegar nessa região depois outros povos nômades que também estão chamados de povos do mar vão migrar para essa região e vão ter conflitos com esses aqueus esses micênicos os jônios os eólios e principalmente os dórios que são um povo muito guerreiro com uma tradição bélica muito forte e que são o povo que vai se fixar na região da cidade de esparta então eles vão dar origem a essa tradição guerreira que hoje em dia é muito famosa da cidade de esparta tá bom é aí a gente tem a formação da falange que é o grande diferencial de batalha dos gregos depois os romanos vão pegar isso aí e aperfeiçoar no que eles vão chamar de legião que os exércitos helênicos tem um grande sucesso e depois os outros povos vão começar a copiar isso primeiro vai ser os macedônicos que é um povo que viam bem próximo dos gregos que vão inclusive invadir a Grécia usando isso depois mas através de coisas como essa que os gregos vão conseguir resistir aos persas que é o que é encenado naquele filme 300 que mostra lá como os 300 espartanos resistiram ao 1 milhão de soldados persas é claro que isso é um mito mas realmente existiu essa guerra que são chamadas de guerras médicas que acontece porque os persas eram chamados de medos também que era um outro povo que vivia perto próximo deles bom aqui a gente tem uma imagem da acrópole de atena porque quando a gente fala que está estudando a grécia antiga muitas vezes na verdade a gente está estudando a história de atena e na verdade um período da história de atena que é chamado de século de pericles aonde depois de vencer os persas atena vai conseguir é através dessa união das cidades gregas ter muito poder muita riqueza e o pericles que era o governante eleito de atenas ele vai investir isso no na na nessa acrópole nessa área pública da cidade é aonde eles vão desenvolver o teatro onde eram encenados as tragédias as comédias e o mito da guerra de troia por exemplo e o paternon quero grande templo isso eles chamavam de democracia mas eles excluiam as mulheres os escravos os estrangeiros ou seja a maior parte da população ainda estava excluído mas comparado com outros povos de outras cidades era um lugar onde havia uma participação proporcional maior da população de uma claro de uma de uma população de privilegiados mas uma parcela maior que participava e tomava as decisões e escolhia os seus representantes o paternon ele era um templo da deusa atena que era a padroeira de atenas tem até um mito muito legal sobre como atenas se torna padroeira da cidade em disputa com o deus poseidon mas ele serve durante muito tempo de referência pela proporção pela elegância para outros prédios da cultura ocidental outra cidade muito importante era a cidade de esparta e muitas vezes a gente também estuda a cultura e a história da grécia dentro de uma dicotomia dentro de um par atena de um lado filosófica democrática comercial e esparta militarista guerreira aristocrática de outro lado inclusive porque uma das um dos documentos históricos mais importantes que a gente tem é um livro chamado a guerra do peloponeso escrito por um historiador chamado tucídites onde ele conta uma grande guerra que aconteceu entre essas duas cidades e durou mais de 30 anos tá ainda assim a grécia era formada por muito mais cidades além de esparta e atenas mas durante muito tempo elas foram as duas principais cidades da grécia aqui a gente tem para vocês terem uma ideia da influência grega na nossa vida várias palavras e pedaços de palavras que a gente usa no português mas que vem da língua grega aqui eu vou deixar uma última dica para vocês quem não assistiu ainda tem uma série no netflix chamada troia a queda de uma cidade é se seus pais quiserem assistir com você se você já tiver idade suficiente para assistir eu recomendo fortemente que é o melhor trabalho sobre o mito da guerra de troia que eu conheço e nele vocês vão ver coisas impressionantes como um aquiles negro e um zeus negro e a série enfrentou muitas críticas por causa disso porque apesar de ser um mito muita gente se sente no direito de impor as próprias crenças de hoje em dia ao texto ao mito que conta a guerra de troia a gente tá se baseando no racismo estrutural que existe hoje em dia para dar todos os papéis importantes para as pessoas brancas em tudo mesmo quando as pessoas podiam ser negras então eu acho uma das coisas fenomenais desse seriado dele ter essa coragem de apresentar uma diversidade étnica muito interessante e aqui para mostrar para vocês que por exemplo o meu primeiro contato com a grécia antiga é foi pelos 12 trabalhos de hércules um livro do monteiro lobato onde ele o une o sítio do picapau amarelo com o os mitos da grécia antiga no caso hércules que era filho dos eus eu sei que o monteiro lobato é um autor hoje que a gente tem muita reserva porque ele era muito racista nos escritos dele mas eu acho que a gente pode lê-lo fazendo as devidas críticas e mostrando os limites que ele tinha do trabalho dele feito numa época onde o racismo era aceito né aqui outro livro do monteiro lobato que fala sobre o minotauro aquele mito que eu falei para vocês representando o contato entre os minóicos com os micênicos aqui o desenho da disney chamado hércules hércules que também de certo modo vai contar esse mito embora mude várias coisas porque por exemplo o hádes não é quem persegue o hércules quem persegue o hércules é a era a esposa dos eus né aqui a gente tem uma outra representação de um vaso grego de outro mito muito importante da grécia antiga que é o mito do édipo o édipo ea esfinge esse também é um dos meus mitos preferidos eu tenho até alguns textos escritos sobre ele e pretendo fazer um vídeo sobre a antígona que é uma tragédia sobre uma das filhas do édipo tá o édipo é muito famoso hoje em dia porque o freud cunhou o complexo de édipo porque é uma questão dentro muito importante para psiquiatria e para entender o pensamento humano tá então o édipo também é uma referência muito importante dentro da grécia antiga dentro dessa ideia das tragédias que eram grandes mitos baseados oriundos desdobrados da cultura grega do mito da guerra de de troia bom é isso pessoal espero que vocês tenham gostado até a próxima vídeo aula